O New HR-V na versão turbo foi o último lançamento da Honda nesse ano, mas algumas montadoras guardaram para o final de 2022 algumas novidades. E para descobrir o que ainda está para chegar no mercado, a gente vai falar agora e vai para a estrada com o Rafaela Borges do canal On The Road e colunista do UOL. Rafinha, seja mais uma vez super bem-vinda ao Máquinas na Pan. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Alex, eu adoro participar do programa. Aproveitando agora que você está literalmente On The Road e na reta final de 2022, que novidades que a gente ainda tem pela frente, mesmo com a crise dos semicondutores? Pois é, crise dos semicondutores, produção em baixo, os lançamentos não param. O mais importante até o fim desse ano, na minha opinião, é o Pulse Abarth. É a versão apimentada do Pulse, o modelo da Fiat, o SUV compacto da Fiat que já está no mercado. E ele vai vir com o motor 1.3 turbo que acabou estreando na linha de SUVs da Fiat no Fastback, recém lançado nas lojas. E aí, alguma novidade também ligada na tomada? Muita coisa, porque cada vez mais as marcas estão investindo na eletrificação. Temos no segmento de luxo, nos segmentos mais populares e até no de utilitários. A Ford lança a E-Transit, que é a versão elétrica da sua van. No caso da Peugeot, que agora faz parte do grupo Estelantes, vem o E2008. Já temos o E208, que é o hatch, e agora também a versão elétrica do SUV. E para finalizar, a Mercedes está lançando agora três modelos elétricos extras no Brasil. Ela já tem o EQC e vai apresentar outros três carros que prometem balançar esse mercado. Vai brigar com a BMW, com a Audi, pelo posto de montadora, que tem mais carros elétricos em sua linha no Brasil. Virando o ano agora, Rafinha, você já está ansiosa para algum lançamento no início de 2023? Eu não diria que é um produto que eu goste tanto, que eu estou ansiosa para ver, mas eu acho que o mercado está ansioso para ver. Chevrolet Montana, rival da Toro. A Chevrolet promete dar uma rival à altura da Toro com o modelo que vai ser lançado no primeiro trimestre de 2023. Mas eu já vejo um problema. Ela não vai ter versão com tração 4x4. Então ela já perde aí uma parte dos clientes da Toro. Muitos clientes da picape, a maior parte, mais de 50%, segundo a Fiat, compram o modelo com a tração 4x4. Porque nós estamos falando de uma picape que pode ter uso urbano, mas é usada muito também no trabalho. De todo modo, a Chevrolet está apostando alto na Montana e acredita que ela finalmente vai ser o modelo que vai fazer frente a Toro. Valeu, Rafinha. Super obrigado. Obrigada, Alex, pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.